Agora é a Guerra dos Cem Anos, 1.231 O rei da Inglaterra travou uma guerra para reivindicar a França Em meio a ataques violentos e batalhas devastadoras Um torneio de campeões preservaria os valores das ordens de cavalaria Vamos lá, fazer a primeira missãozinha da França Com a nossa Repasse de Lyonnais Só que é a verdadeira Em 1350, o que conhecemos como o idílico interior da França Era um verdadeiro inferno Por mais de 15 anos, o povo sofrera nas mãos dos invasores ingleses Mal sabiam eles que essa partida quieta Iria durar mais 100 anos Contudo, em meio a todo esse tormento de batalha, fome e praga Emergeria a nação moderna da França Nada como a força do cagaz para fazer as pessoas trabalharem melhor E construir uma nação O rei da Inglaterra, Eduardo III, invejava o outro lado do canal inglês É 100 anos, né, Revers? Se tiver chegado em 200, seria 200 anos 116 anos, 100 anos O que é mais legal falar? Guerra dos 100 anos ou guerra dos 116 anos? Exatamente, o João falou em alguns guilds Começou a invasão Mas a França já tinha um rei Felipe VI Os ingleses abriam caminho com fogo E o exército de Felipe e seus cavaleiros lendários marchavam em direção a eles E se encontraram cara a cara com um arco longo inglês Uma arma simples, mas também a mais destrutiva que os cavaleiros já haviam enfrentado Os heróis da França caíram sob tormentas de flechas inglesas A guerra dominou a região rural francesa Até 1351, o conflito se concentrou na Bretanha Uma batalha se sobressai com uma apresentação espetacular da cavalaria E um símbolo do conflito abrangente entre as duas nações inimigas A batalha dos 30, só tinha tiozão brigando Foi uma disputa entre duas famílias locais Apoiados pelas partes adversárias da guerra Os governantes das duas nações decidiram resolver a luta por meio de um combate entre cavaleiros A batalha dos 30, 30 cavaleiros Cada lado escolheria 30 campeões para lutar em território mundo A França estava ponta para defender-se contra os melhores cavaleiros ingleses A França estava ponta para defender-se contra os melhores cavaleiros ingleses Do lado oposto, os campeões mais ferozes da Inglaterra representavam seu rei Os dois lados se enfrentariam em uma arena de combate de cavalaria Vamos ver essa batalha dos 30 Com a intenção de acabar com o sofrimento dos camponeses franceses Sir Jean de Beaumanois enviou um desafio ao comandante inglês 30 campeões de cada lado competiriam em um torneio pela reivindicação final da Bretanha Com o campo de batalha de Carvalho do Meio decidido Sir Jean partiu para conquistar o apoio dos cavaleiros locais Vambora Como cavaleiro, Sir Jean seguia as regras estritas das ordens de cavalaria Estou passeando Estava-se que ele protegesse o campesinato local e garantisse a paz O que é participar do meu Battle Royale aí, gente? Sir Oliver Arell Ah não, lobos? Lobos! Protejam Sempre lobos! A maioria dos torneios medievais era de natureza amigável Promovidos pelo esporte em si e pela glória Mas a Batalha dos 30 seria disputada entre adversários atolados na guerra Os saques ingleses devastavam o interior da Bretanha E traziam grandes adversidades ao povo Sir Jean avistou um grupo de assalto inglês atacando uma fazenda próxima Descobre o Museuarnya Teve no armador que�te o corpo a corpo por 5 segundos Interessante Oysap Qualquer branca tá trabalhando de boa aqui Ai gente, pra cacete hein velho, até eu dei um jeito da porrada aqui, ó É, segue o roteiro, segue o roteiro Os cavaleiros franceses derrotaram os saqueadores ingleses e Sir Guy de Rochefort juntou-se ao grupo de Sir Jean Tô montando meus cavaleiros da tábua redonda aqui Vamos lá, campeão, qual o seu nome, campeão? A busca de Sir Jean, o levou a Sir Jefroid de Bois, cujos estudeiros lutavam com um destacamento de arqueiros ingleses Ele lutava de Bois e a gente chegou aqui pra atrapalhar Os cavaleiros tiraram vantagem da grande velocidade de seus cavalos de guerra para atacar os arqueiros e dominados Miche é o urso do resto, do Rexar Os arqueiros ingleses tombaram, mas os cavaleiros franceses sabiam que o inimigo tentaria retomar a fortificação do topo da colina e se prepararam para novos avanços E aí Alguém, pego o que aconteceu com o inimigo? Ah, tem um cara, tem um cara, tem um cara que ele defende mais ainda, um minuto Espere um cara, tem um cara que ele vai retomar o inimigo, um cara que ele vai retomar a fortificação do que está causando o inimigo direto A guerra dos trinta, mas já tem mais que trinta, né? Aí é foda. É, eu pretendo colocar os heróis dos mapas que eu vou criar, com recrutáveis. Se tivesse sistema de XP então, nossa. Ia ser top fazer um mapa com sistema de XP. É, tem que entrar pra cada lado então é 60, porque o cara cuspiu fácil mesmo. Ah, mas mapa customizado só, né, João? Mapa customizado é legal fazer um herói com XP, fazer várias missões com ele e tal. E colocar mais poder pra ele aqui, tá ligado? Fusar aqui o que dá pra fazer, né, velho? Pra liberar os modos aí. Isso aí dá pra fazer um negocinho legal. Olá, campeão francês. Desejoso de assegurar sua honra, um jovem cavaleiro se manteve em uma ponte no caminho de Sergio. Você não deve passar. Vença um duelo. Como que eu vou isso? Vai ser só um lado, bicho. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Admitindo honrosamente a derrota no duelo, Sir Yves Chahel juntou-se à causa. Do nada os caras, mano. Vamos tirar o x1 aqui, rapidão. Vai estar online, hein? Sérgio entrou na área de preparação para o torneio, onde se preparou para escolher quais cavaleiros se juntariam a ele na batalha. Aham. Tá bom. Estressão de defensores para combater os ingleses. Cada cavaleiro seria acompanhado por seus escudeiros, jovens nobres em treinamento para se tornarem cavaleiros. Aham. Mas como é que eu sei qual vai ser o primeiro a ser... De net? Vai vir todo mundo? Pera, eu vou pegar um que... Tem bofo contra a cavalaria aqui, ó. Exigindo as unidades aliadas... Aham. Acho que ele precisa acelerar todo mundo então, né? Olha o pau quebrado, eita poa! Vamos lá. Não, vamos lá para cada um para o seu lado, né, velho. Que missão da hora, velho. Devoca só os ingleses, ok. Vamos aí. A verdade não começou. X1 lixo. Tem suporte, velho. Ninguém morre não, velho. O cara vai morrer com o preso. Ele vai tirar ele. Foda. 1x0, hein. Garantindo uma vitória fácil no primeiro turno, os campeões franceses deixaram a arena para recuperar as forças. Força não dá especificidade de tecnologia. Já melhorei, já, minha gente. Retorno a campo quando estiver pronto, ok? Tô pronto. Então era fácil, velho. Achei fácil. Renovados e revigorados, os cavaleiros retornaram à arena para mais um turno do torneio. A Batalha dos Trinta estava prestes a decidir qual nação controlaria o ducado da Britânia. Cara, claramente a gente tá em superioridade aqui, é só vocês desistirem, velho. No outro lado. No outro lado. No outro lado. I preciso desistir! É melhor, constando fortes! Alô agora. E agora, com o seu lado. É melhor. Na minhaенным com a mais praia. É melhor. É melhor eu. Os caras nem colocaram a parte 5 e já vão nessa parte 6, aí é foda. Triunfante, Sir Jean de Beaumanois e seus leais cavaleiros reivindicaram a vitória. A batalha dos 30 havia decidido o controle da Bretanha a favor dos franceses. Vamos ver se a gente descobre porque a França tem a fama de desistir das guerras aqui, bora, acho que aconteceu bem depois. A França que eu conheço ela de fama é de bandeira branca, pedi arrego, mas na idade média ela é foda. Esse vídeo aqui acho que tá meio errado, eu não vi não. É, tem dois vídeos então. Na guerra dos 100 anos, os ingleses usaram uma tática de terror, um ataque pelo território inimigo com o objetivo de... ...provocar os franceses para a batalha. Era a chamada Chevoche. Chevoche! Chevoche! A arma principal da Chevoche era o fogo. E uma das formas de atear fogo era com flechas incendiárias. Cara, eu aqui pensei que era flecha congelante, velho. Mantendo-as à luz. Um tipo de flecha incendiária era abastecida com pólvora. Nós temos o chacoal, o sulfuro e o salpita. O salpita é o ingrediente principal. O mais oxigênio que você coloca, o mais caldo que ele põe. Claro que quando está em um arroz, quando está sendo tirado, você tem uma ação turbocharged. A-stream. As substâncias químicas são aglutinadas por conhaque secas e despejadas em um saco de limão. A ponta extra longa da flecha incendiária é incendiária, que depois é amarrada. Então, é selado mergulhando uma resina de álcool e feridos. A resina é altamente inflamável, mas fornece uma cobertura à prova d'água. Também protege a pólvora em chamas para que o vento não a apague quando a flecha é lançada. Isso parece morto. E eu realmente quero lutar. Melhor trabalho. O truque para lançar uma flecha incendiária é esperar o momento certo. Lance muito cedo e ela para. Demore muito e ela esguicha em você como um dragão. Foi isso que ela disse. A palavra chebuxê significa ataque a cavalo e eram os jinetes leves que lideravam esses ataques. Eles roubavam ouro e prata das igrejas, objetos de valor dos cidadãos ricos e o máximo de comida e bebida que podia... Caralho, levado até a galinha, mano. A galinha foi saqueada. O chebuxê era uma tática de terra queimada para criar insatisfação entre os súditos do inimigo. Talvez até para que se voltassem contra o rei. Um exército em campanha precisava de uma batalha decisiva. O chebuxê tinha a função de provocar o inimigo para sair e lutar. Falou Junior, boa noite, bom descanso aí, boa semana. Bora pela presença, mano. Até mais. Tchau, tchau, tchau.